Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco BTG Black e Nubank Black. Qual dos dois leva à vontade? Qual dos dois tem mais benefício para você no dia a dia? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento, comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto, pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Só para você ter uma ideia, nós somos o maior canal de cartões e bancos do país há mais de oito anos pela plataforma do YouTube. Bem antes mesmo do Nubank lançaram o cartão Black, nós já falávamos de cartões Black no canal, isso há oito anos atrás. Então, só para você ter uma ideia, nós somos hoje o maior canal de cartões e bancos do Brasil, que é exclusivo e especialista na área de bancos e cartões, tá? Só para que você fique bem tranquilo com essa análise que eu irei fazer para vocês aqui sobre o Nubank e também o banco BTG Black, tá certo? Bem, o nosso canal não é patrocinado por nenhum dos bancos, então é imparcial a nossa decisão de escolher o melhor cartão de crédito para vocês aqui baseados aos benefícios que ele oferece, tá certo? Bem, vamos começar pelo BTG Black para que você entenda um pouquinho desse cartão. Bem, o cartão BTG Black, ele tem ali como um benefício de você poder escolher o programa de fidelidade, que é um dos atrativos do cartão. Você pode escolher o Esfera como parceiro de transferência ou a Livelo, ou seja, os dois melhores pilares de programa de fidelidade do Brasil, Esfera e Livelo. Você pode escolher tanto um quanto o outro, a cada mês você pode girar o programa de fidelidade que você quiser. Mas é interessante que você tem os dois melhores programas, Livelo e Esfera, tá? Para transferir os pontos. Os pontos do cartão, 2,2 pontos por dólar gasto. O cartão, ele é um benefício flex, você pode escolher até cinco módulos de benefícios que atendem mais o seu perfil. Ou seja, você pode colocar sala VIP, você pode colocar IOF especial, você pode brincar com o cartão da forma que você acha interessante. Lógico que tem anuidades, elas vão aumentando conforme os benefícios que você implanta. Mas, além do programa de fidelidade Esfera e Livelo, que a cada dólar gasto vale 2,2 pontos, você também pode escolher a opção de cashback na fatura. Ou seja, 1% de cashback na fatura do seu cartão BTG Black. Os benefícios do módulo de benefícios que você pode escolher junto ao BTG Black são esses, veja. Entretenimento, benefício da Mastercard desconto em produtos empíricos, Arena BTG, Kinoplex e outros mais. Viagens e OF especial com 3,28% de cashback em compras internacionais e 4 acessos gratuitos às salas do Lounge Key. Investimentos exclusivos e um novo fundo com liquidez diária sem taxas de administração e assinatura da exame, né? Segurança extra, segurança na conta e cartão, monitora CPF e alerta de segurança via WhatsApp, transacional, dois cartões adicionais isentos de taxa de adesão, 10 dias sem juros no limite da conta, cheque especial do BTG e 10% de cashback em tag de veículos. Limitado a R$ 30,00. Estes são alguns dos módulos que você pode escolher junto ao BTG Black, tá certo? Para isentar a anuidade do BTG, é assim que funciona, dá uma olhadinha. A cada R$ 10.000 que você investe no BTG, você ganha R$ 10,00 de isenção na anuidade do cartão. Ou, a cada R$ 1.000 de gastos no cartão, você ganha R$ 10,00 de cashback ali para você isentar a anuidade. E sempre será aplicado o maior desconto entre o investimento ou, por exemplo, os gastos mensais. Ele não vai somar os dois, tá? Por exemplo, se você colocou R$ 30.000, vai ganhar R$ 30,00 de desconto na anuidade. Se você gastou R$ 2.000, vai ganhar R$ 20,00 de cashback. Então, o maior é o investimento, prevalece, então, R$ 30,00 de desconto na anuidade pelo investimento. Se colocou R$ 50.000, vai ganhar R$ 50,00 de desconto na anuidade, tá certo? Se gastou R$ 5.000, vai ganhar R$ 50,00 de desconto na anuidade. Agora, veja a anuidade do cartão BTG Black. Veja, se você pegar o cartão apenas, sem nenhum benefício, R$ 30,00 por mês, se você colocar cashback na fatura mais 1%, mais R$ 20,00, então, seria R$ 50,00. Se você assinar o programa de pontos, é mais R$ 50,00. Se você colocar o módulo entretenimento, é gratuito. Se você colocar o módulo viagem, é R$ 40,00. Se você colocar o módulo transacional, é mais R$ 40,00. E o módulo investimento, R$ 40,00 também. Ou seja, esse é o cartão Black do BTG. A forma de isentar a anuidade é gastando ou investindo, né? Que você possibilita isentar a anuidade. Mas, dependendo dos produtos que você coloca no módulo, você vai pagar mais anuidade. E se você não tiver investimento suficiente, você vai pagar a anuidade. Ou gastando o suficiente, aquele valor que equivale à anuidade do cartão. Então, a anuidade pode passar de R$ 130,00 a R$ 140,00, dependendo do módulo que você aplica aí, tá certo? Mas, também pode isentar baseado em investimento e gastos mensais. São dois cartões adicionais e os quatro acessos ao Lounge Key são compartilhados com os adicionais. Ou seja, você não vai ganhar quatro acessos ao Lounge Key pra cada cartão. São quatro acessos que pode compartilhar com os dois adicionais de graça que você tem, tá? O cartão, ele tem o IOF especial que você contratou no programa, né? Então, pode ser 3,28 de IOF especial. E o spread do cartão é 4,99. Então, 5% de spread no cartão do BTG, né? Bem, além disso, tem também os benefícios da bandeira Mastercard Black com acesso limitado às salas do Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, portadores do cartão Black, no caso do BTG, tá? Então, mais ou menos, os benefícios seriam esses. Os mais importantes seriam a pontuação de 2,2 ou cashback no Esfera ou na Livelo ou ainda também os benefícios de sala VIP e também os benefícios de módulo, né? Que você pode escolher no programa do BTG, tá certo? Agora, vamos falar do Nubank pra que você entenda sobre o Nubank um pouquinho. O Nubank Ultravioleta, ele é adquirido para clientes do Nubank, né? Não existe uma regra clara de renda porque o Nubank não exige comprovação de renda para os seus cartões. Então, a gente entende que os cartões Black do Nubank vêm sendo adquiridos clientes que têm investimentos, clientes que usam muita conta ao nível de alta renda, né? Então, clientes com investidor, clientes investidores, clientes que usam o cartão, que gastam realmente no Nubank, que têm fundos de investimentos bons com o Nubank, acabam sendo convidados a ter o Ultravioleta de metal do Nubank. Diferente do BTG, que é um cartão de plástico, o Nubank, ele é feito de metal, um cartão exclusivo do Nubank. É o melhor cartão que o Nubank tem hoje no mercado. O cartão do Nubank, ele tem anuidade, é 12 parcelas de R$ 49,00 e você pode isentar anuidade por gastos ou investimentos. R$ 50 mil isenta anuidade do Nubank ou R$ 5 mil de gastos mensais isenta anuidade do Nubank Ultravioleta. O Black do Nubank te dá 1% de cashback em todas as suas compras e se você manter o dinheiro do cashback investido no Nubank, ele pode chegar até 200% do CDI aplicado ali, tá bem? Bem, o cartão Ultravioleta, ele te dá acesso às salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, terminal 3 para voos internacionais. Somente portadores do cartão Black têm acesso gratuito. Caso queira levar convidados, você pode levar até 3 convidados pagando a taxa de entrada da Mastercard Black, tá certo? Então o legal é que tenha o cartão para não pagar a taxa de R$ 200. O cartão tem o programa de fidelidade que se chama Membership Rewards que você pode transferir para a Smiles. No entanto, existe uma defasagem da jogada estratégica para a Smiles. E cada 4 pontos do Nubank vale 1 milha Smiles. Isso quer dizer que se você tiver 100 mil milhas no Nubank, vai cair apenas 25 mil milhas na Smiles, tá? Então, existe uma defasagem muito grande para poder jogar para o parceiro, no caso, que é a Smiles. Então, 100 mil milhas vale praticamente 25 mil milhas e Smiles. A não ser que esteja uma promoção bonificada que chega a 100% e você consiga o 100%, 25 mil milhas vai virar 50 mil milhas. Mesmo assim, existe uma defasagem grande aí, tá? Aí seria 2 por 1, né? Se você pegasse com 100%. Mas, mesmo assim, ainda é uma defasagem grande jogada com milhas para Smiles. Então, o ideal é que você use ele para outros fins, os pontos do Nubank e do Rewards, tá? Bem, o cartão, ele não te dá acesso a nenhum benefício de sala VIP de graça do lounge aqui, nem nacional, nem internacional. Ou seja, todos os acessos que você fizer com o Nubank Ultravioleta serão pagos 32 a 49 dólares, dependendo da sala VIP que você estiver usando. O Nubank só te dá de graça acesso às salas da Mastercard Black 1 e 2, porque não é o Nubank que está dando e sim a bandeira Mastercard Black. Portanto, não é um benefício do Nubank, é um benefício da bandeira Mastercard Black para todos os cartões Black do Brasil que têm a bandeira Mastercard Black. Então, não é uma exclusividade sua por ser Nubank Ultravioleta, tá certo? O que ele tem de exclusividade é o cashback de 1% e também que joga aos 200% do CDI, que é uma exclusividade do Nubank. Então, tirando esse benefício do cashback e do investimento e também a jogada estratégica para Smiles com Nubank, que não deixa de ser um programa para transferir milhas, porque existe, né? Então, o restante dos benefícios da bandeira Mastercard Black está voltado ao cliente Black, tá? Bem, quando você viu aí, existe dois mundos diferentes de cartões. Um que é o BTG, que ele é mais amplo, com sala VIP, com benefícios de cashback, programa Esfera, Livelo, que é um dos maiores do país. E tem anuidade, mas isenta por gastos ou investimentos, mas os investimentos 50 mil não te garantem todos os benefícios e também o melhor que o BTG Black tem. Já o Nubank, o melhor dele é você investir 50 mil ou gastar 5 mil, isenta anuidade do cartão que não chega a 600 reais. Então, diante disso, você olha os benefícios de transferências, os parceiros que tem, você olha as jogadas estratégicas que tem o BTG Black, o que você teria no dia a dia, o que você pode fazer em viagens, o BTG Black é melhor que o Ultravioleta do Nubank também. Então, está aí para vocês, mais uma jogada estratégica para vocês escolherem qual dos dois é melhor para você no dia a dia. O BTG Black é o melhor cartão na escolha entre Nubank e BTG Black. O BTG Black leva vantagem. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ao abraço, então. Abraço de hoje para Francisco Silva, um grande abraço. Alex Rodrigues, um grande abraço. Tiago Cleiton, um grande abraço. E Maria Tereza Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.